Bem-vindos, amantes do vinho. O vinho é uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo. Mas você sabe como ele é produzido? Neste vídeo, vamos conhecer as principais etapas da vinificação do vinho, desde a colheita das uvas até o envelhecimento da bebida. O vinho tem uma história rica que remolda a 6 mil antes de Cristo, quando nossos ancestrais começaram a cultivar uvas para produzir essa deliciosa bebida. Antes do plantio, é necessário montar a estrutura chamada de sistema de treliça, ou treliça de uva. Essa treliça funciona como um sistema de suporte para as videiras que são plantas trepadeiras, permitindo que cresçam verticalmente, e se espalhem horizontalmente. O pé de uva é plantado usando mudas ou estacas enraizadas, em fileiras espaçadas de acordo com a variedade e sistema de cultivo. Após o plantio, requer cuidados como irrigação, fertilização e proteção contra pragas. O tempo para a colheita varia de 3 a 5 anos, dependendo da variedade e das condições. de cultivo. Algumas variedades podem exigir um tempo de maturação mais longo para obter uvas de alta qualidade. As uvas são afetadas pelo clima, pelas condições do solo e por como as videiras são podadas durante e entre as estações. As uvas de vinho crescem melhor em climas temperados, mas se as videiras estiverem bem protegidas, podem sobreviver a um inverno canadense. Quanto mais maduras as uvas, mais doce o vinho, então os produtores esperam o máximo possível antes de colher sua safra, usando o refratômetro para identificar o tempo exato da colheita. Há uma ampla variedade de uvas utilizadas na produção de vinhos em todo o mundo, incluindo renomadas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Sirá, conhecida também como Shiraz. Essas são apenas algumas das muitas opções disponíveis para os vinicultores. Os colhedores reúnem as uvas à mão, cortando os cachos com tesouras para evitar rasgar a planta. Após a colheita, as uvas são levadas para a vinícola, onde passam por uma triagem para separar os cachos saudáveis dos danificados, e por um processo de desengasse, que consiste em retirar os cabinhos das uvas. Para vinho tinto, os enólogos usam toda a uva vermelha, suco, pele, polpa e até sementes. Para vinho branco, usam apenas o suco de uvas brancas. Embora o processo de vinificação em si seja certamente um fator, a qualidade das uvas é o que determinará a qualidade do vinho. Na vinícola as uvas vão para o esmagador e depois para a prensa para espremer o suco, que é chamado de mosto. Dentro da vinícola, o resultado de todo esse esmagamento e prensagem vai para grandes tanques de aço inoxidável. O enólogo adiciona levedura para converter o açúcar do suco de uva em álcool, num processo chamado de fermentação. Os enólogos constantemente experimentam com a fermentação para tentar melhorar a qualidade de seu vinho. Eles monitoram a temperatura dos tanques de fermentação, que é crucial. O vinho branco deve fermentar a 17 graus Celsius, o vinho tinto a 30 a 35 graus Celsius. O período de fermentação depende do tipo de vinho, sendo de 3 semanas para vinho branco e apenas 10 dias para vinho tinto. O vinho rosé é uma espécie de híbrido feito com uvas vermelhas, mas fermentado lentamente como vinho branco, resultando em sua cor rosada. Há um passo extra na fabricação de vinho tinto. Durante a fermentação, eles drenam o tanque para aerar o vinho, o que ajuda a levedura a trabalhar mais rápido. Depois, bombeiam o vinho de volta para o tanque para misturar tudo uniformemente. Durante a fermentação, eles monitoram não apenas a temperatura, mas também o nível de açúcar, que diminui à medida que o suco se torna vinho, e o teor alcoólico aumenta. Exceto para vinhos muito doces, a fermentação está concluída quando o açúcar desaparece e o teor alcoólico atinge 11 a 13% para vinho tinto, 11 a 11,5% para branco e rosé. Esse aparelho chamado hidrômetro é uma ferramenta usada para medir a densidade do líquido durante a fermentação, permitindo que os enólogos monitorem o progresso da fermentação e calculem o teor alcoólico final do vinho. As cascas, sementes e outros resíduos sólidos que sobram após todo o processo das uvas são utilizados de diversas maneiras, tais como compostagem, destilação, alimentação animal e na produção de cosméticos. Isso se deve aos seus compostos antioxidantes e outros benefícios para a saúde. Os vinhos são armazenados em barris de madeira durante o processo de envelhecimento, onde adquirem características únicas de sabor, aroma e textura devido à interação com a madeira. O vinho é armazenado por alguns meses e depois passa por vários filtros de pressão para remover quaisquer partículas. Em seguida, chega a hora de engarrafar o vinho. Grandes vinícolas têm plantas de engarrafamento totalmente automatizadas, enquanto operações menores usam sistemas semi-automatizados. O segredo para engarrafar vinho é evitar a entrada de ar, pois o oxigênio pode tornar o vinho azedo. As garrafas de vinho coloridas protegem o vinho da luz, que também pode afetar o sabor. As pessoas usam cortiça para vedar as garrafas de vinho desde os tempos antigos, porque cria uma vedação apertada que mantém o ar fora. Dentro da garrafa, o vinho continua a passar por sutis mudanças orgânicas à medida que envelhece. Após o engarrafamento, o vinho é armazenado em condições adequadas, muitas vezes em caves ou salas específicas, onde a temperatura e umidade são controladas para garantir o envelhecimento ideal. Durante esse período, o vinho pode desenvolver complexidade e profundidade de sabor. Ao longo do processo de envelhecimento, a rolha de cortiça ajuda a vedar a garrafa, permitindo uma micro-oxigenação que pode suavizar os taninos e aprimorar os sabores do vinho. O tempo de envelhecimento varia dependendo do tipo de vinho e das preferências do produtor e do consumidor. Alguns vinhos são melhores quando jovens e frescos, enquanto outros se beneficiam de anos de envelhecimento em garrafa. Finalmente, quando o momento é considerado certo, o vinho está pronto para ser desfrutado. É importante servir o vinho na temperatura correta e permitir que ele respire um pouco antes de saborear. O consumo moderado de vinho pode oferecer vários benefícios à saúde, incluindo a presença de antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem contra doenças cardiovasculares. Além disso, o vinho pode contribuir para a saúde cerebral e estar associado a uma maior longevidade. No entanto, é essencial ressaltar que esses benefícios são observados apenas quando o consumo é moderado. O excesso de álcool pode ter efeitos negativos, como aumento do risco de dependência e danos ao fígado. Portanto, é importante consumir vinho com moderação e sempre consultar um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas em sua ingestão de álcool. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo, se gostou não esqueça de deixar o like e de inscrever-se no canal. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Até a próxima!